Nesta quinta, nas novelas da tarde do SBT. Eu vou matá-lo. Vou matá-lo. Afonso de Lombo, cadê você? Cadê você? Afonso. Ele tá morto. Maricruz. 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 Nesta quinta, cinco e meia da tarde. O Afonso tá morto. O quê? Alguém enfiou um punhal no coração dele. Então foi você! Bonita! Últimos capítulos de... O Dável matou Afonso. Coração Indomável. Coração Indomável.